Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei E o sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa E o tempo parou pra eu olhar pra aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou E o sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz da manha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista E o tempo não para E, no entanto, ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale o caminho sob o sol E o sol sobre a estrada É o sol, sobre a estrada, é o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz da manha Por isso essa voz da manha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz da manha Por isso essa voz da manha Por isso essa voz da manha